Erman Difusão Portuguesa Edição Especial As telenovelas continuam a ser um caso sério de popularidade na televisão portuguesa. De tal modo que até o simpático agente de autoridade Moitaflores já ganha muito mais do que ganhava quando estava de serviço à porta do banco. A Erman Difusão Portuguesa o orgulha-se de apresentar hoje um novo conceito em telenovela que promete conquistar Portugal. A comigo está o estudioso e autor venezuelano de novelas, o professor Federico Garcia Amacho, para nos explicar tudo sobre este novo conceito. Professor, obrigado por ter vindo. Oi, cara. Como é que você está? Está tudo bem com você? Fica curioso. O professor é venezuelano, mas fala brasileiro. Não, cara. Eu não falo brasileiro. Está entendendo? Olha só para os meus lábios. Está vendo? Parece o Paulo de Carvalho e Ivan Lys na rota dos milhões. Estou sendo dobrado, vê? O que sai da boca não dá com os lábios. É verdade, isso é formidável. Mas que conceito de novela venezuelana é este que trouxe para Portugal? Cara, Portugal já é uma novela, né? E as pessoas é que não se apercebem. Quando eu vim para esse país de vocês, liguei a TV, estava dando a novela das oito, era linda, emocionante, com intriga, drama, sacanagem, e muita palhaçada, muito humor. Só passados alguns meses, é que me disseram que aquilo não era novela, era o telejornal. E aí eu tive a ideia de criar um novo tipo de novela. E com esse novo tipo de novela, já nem preciso de haver outro telejornal. Com esse novo tipo de novela, tudo é novela. Eu sei que o professor trouxe consigo alguns exemplos de criações suas, não é? É. Vamos ouvir o primeiro exemplo das novelas venezuelanas que o professor, Frederico Garcia Marcho, trouxe para Portugal. Essa. É a história de dois amigos inseparáveis, que são muito felizes e bem-sucedidos. Mas quis o destino, que a amizade entre os dois fosse posta em causa, por um terrível prato de sopa, que os leva à separação. Como irão as duas almas, se unir novamente? Oh, Paulo! Paulo! Me escuta! Me olha olhos nos olhos! Eu... Eu estou mal com você, Marcelo. Se eu tenho de esquecer a sopa, cara! Nós precisamos de roubar António de qualquer jeito, meu! Mas como, Marcelo? Como? Eu tenho um plano, Marcelo. Só para dar certo! Corações de Vichy Suázi. A sua novela favorita. É fantástico, professor. Fantástico. Olha, e... Onde é que o professor Frederico trai de pescar esta história? É engraçado. Dois amigos, um prato de sopa é extraordinário. É. Mas ainda não está acabada. Fizemos uma sondagem que indica que grande parte do público vai querer essa novela com um final... infeliz. Sim. O professor está a trabalhar em mais novelas deste calibre. É isso aí. Nós estamos preparando a novela Batendo as Asas Vermelhas. A história de Carvalhas. O chefe de uma família cujos membros estão desaparecendo. Mistério. Intriga. Aventura. Aventura. E sotaques esquisitos. Oh, camaradas. O que é que vocês estão fazendo? Estão desaparecendo? Puxa. Camaradas. Oh, camaradas. Então ainda agora estavam aqui os dois com o nosso povo, o nosso povo, o nosso povo, o nosso povo. Então agora está vazio. Oh, puxa vida. É um ator muito talentoso este professor Frederico Garcia Macho. Muito talentoso mesmo. Gosto muito de vir a trabalhar. Qual é o título que se segue? Bom, vamos terminar falando em minha novela favorita. Veja se não é linda seu jornalista. Essa é a história do homem mais poderoso do país. E é também a história do homem mais indeciso do país. Infelizmente, pelo país, eles são uma e a mesma pessoa. Esse homem é Gutierrez. Sou Gutierrez. Oh, sou Gutierrez. Você vai querer carne ou peixe? Poxa vida. São perguntas difíceis. E agora? O que eu vou querer? Eu vou querer... Quer dizer, a carne é gostosa, mas o peixe é fresquinho, né? A carne tem mais sustância, mas o peixe é mais saudável. Por outro lado, o peixe tem espinha, mas a carne tem osso. Oh, banha-me, Deus. Eu adoro se for ter rinha, mas a carne pode ter nervo. Traga. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. É esse homem que comanda os destinos do país. Puxa vida. Sou decidido de péssimas. E agora? A coincideração é gostosa, mas o povo chateia. Mas a coincideração fica mais barata. E a eleição é o túmulo. Droga, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não perca. A nova telenovela Roseira de Indecisões. Brevemente. Na sua TV. Oh, vale a pena. Com Manelo Alegre bacana, mas o Antônio Vitorino também é legal. Manelo Alegre está num ex-legal aos comunistas. O Vitorino é pequenino, mas pode fazer sombra grande, droga. Mas por outro lado, o Manelo Alegre tem barba, né? Mas o Antônio Vitorino tem pelinho na venda. Por outro lado, o Manelo Alegre é mais forte, mas o Antônio Vitorino tem mais força. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Herman Difusão Portuguesa Edição Especial De quando em vez, nos noticiários, lá surge um alegre Fériber quando já não se tem mais nada para dizer. A Herman Difusão Portuguesa apresenta, hoje, o seu Fériber. é divertido, é afeliz e é romântico e prova que pode haver amor depois da morte, mesmo apesar do cheiro. Um sul-africano de 51 anos, chamado Benjamin Mbomwenni, tornou-se o primeiro homem do mundo a casar depois de morro. O noivo morreu três dias antes do casamento, mas mesmo assim a noiva insistiu em casar. E a Herman Difusão Portuguesa enviou um repartar até a África do Sul para cobrir o acontecimento. Vamos ver a reportagem. Lá, 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 vai todos! Lá, 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 lá. Uê, le, 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 le. Vamos, 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 vai. Vai tudo dançando e cantando. Lá, 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 lá. Vai, vou andar por aí com o meu violão vou à mutama Levo um machimumbo qualquer na linha da Serra Nova só para lá novo sec não moro na minhas chinesas O repartar é a responder aqui na África do Sul onde num clima de grande alegria decorre este casamento histórico tal em que a noiva está bem viva mas o noivo está morto Este é o primeiro casamento deste estilo a acontecer e o segundo já está previsto será o do Príncipe Carlos com a Camila Parker Bold Era uma piada Bom, já estou um bocadinho de tocado por causa do cape do cape Enfim, estou contagiado aqui por esta alegria Lá, 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 lá Ué, lê, lê, lê Zaca, tu só te cair Ué, lê, lê, lê Zaca, tu só te cair Ué, lê, lê, lê Este é um casamento cisgêneris É o primeiro casamento que eu vejo em que a noiva chega primeiro que a noiva é mesmo cisgêneris Quê? Cisgêneris Quê? Hã, diferente Ah, pô, sabe como é? Coisas do homens de ontem Ele teve a despedida de solteiro, né? No dia anterior ele já tinha tido a despedida de vivo Hã, 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 hã É muita festa, muita festa Vou andar por aí Comeu o violão Vamos tambor Levo mais Vamos qualquer E de maneira que ontem os amigos levaram a sair E já se sabe como era Formula Mais Hã, 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 hã E de manas que ele agora está Está a retocar Nossa, estou muito comovida Estou muito comovida hoje É o dia mais feliz da minha vida Ué, lê, lê Mas eu ouvi dizer que não sobrou nada da lista de casamento Pois não, futura senhora Mbueni É verdade, pô É verdade Nós tínhamos a nossa lista Na Vista Alegre, não era? Ou na Habitat? Não, não Tínhamos a nossa lista na Agência Magna Aqui da África do Sul Ah, que bela tão grande, pô Ofereceram-nos tudo Já sigo um conjunto de lápidas Muito bonito, pô Que dá sempre mesmo jeito Para servir qualquer coisa linda Dê-nos coroas Muitas coroas Muito lindas Como é o violão Boa, mutamba Leva o macho e vamo Qual é? Lê, lê, lê Muito obrigado E neste momento Chegou o noivo E aqui está o noivo Na sua bela carreta Vamos tentar falar com ele Com licença, com licença Ah, não Ah, depois coloco de esperar depois Eu às vezes esqueço-me Que isto não é um casamento como os outros Está ele Com os quatro padrinhos Um em cada pega Lá vão eles A correda Dentro da igreja Está um cheiro Um pouquinho Que não se pode Bom, eu aproveito Para dizer que estão aqui Cerca de Estou a ver daqui Ali mais à frente Sim, sim Serão talvez Seiscentos convidados Aqui no casamento Estamos a ver ali Quatrocentos São varjeiras Exatamente Varjeiras E o sermórdia vai começar Vamos talvez fazer silêncio E vamos ouvir Minha filha Aceitas desposar Benjamim Bueni E ser-lhe Fiel Desculpa Nessas coisas todas Até que Enfim Até que a morte É você Desculpa Eu não pude evitar Uma brincadeira Desculpa Conta-te-me o filho Aceitas Estou falar contigo Para mim Tu Ah pois Não pode Sim Pois claro que aceitas Que remédio tens tu Se não aceitar Então nesse caso A noiva pode Colocar a aliança No dedo do noivo Ou melhor O dedo do noivo Na aliança Que grande bronca Vai força filha Vai força Faz forcinha Faz Oh Oh diabo Deixa estar Que depois cola-se O dedo Olha que ficou mesmo Bom Sim senhor Também para onde ele vai Não faz falta o dedo Não é Bom Agora Se dá licença Vou-vos contar aquela Bom E aí estão os noivos A sair Da igreja E aí estão os alegres Convivas A tirar as tradicionais Pétalas de rosa E arroz Para cima da noiva E as tradicionais Pasadas de terra Para cima do noivo É bonito de se ver É lindo É muito bonito O meu amigo noivo Aqui Isso aí Eu vou pedir um último comentário A noiva Minha senhora Ah Ah Eu estou muito feliz Estou muito feliz Lá 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 Isso deixa-me muito contente Só que pelo menos Durante a lua de mel O meu bueno Vai estar sempre Rijinho Bom E agora Toda a gente avança Para o copo d'água Onde mais tarde Será leiloada A liga da noiva E também O baço do noivo É também para lá Que eu vou Foi a reportagem Indireto da África do Sul Do casamento histórico Entre uma vida E um morto De aqui é tudo Que contagio Oh cão Espera aí Que o estupor do cão leva O que é que ele leva na boca Oh cão Ai Levar não me pode Onde é que é o cão Não me leva Não me levas A minha lua de mel Agarra-me esse cão Ai Que estupor de animal É que Herman Difusão Portuguesa A caminho do penta O mundo do futebol Visto pelo olhar Lúcido e intercial De José Esteves Rapu Tutu 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 Não Não Parem lá com essa música Parem lá com a música Ah Oitê O caminho do penta Precisa de uma música Mais triste Porque o futebol Está de luto Aliás Vai hoje a enterrar Coitadinho Foi preciso o futebol português Está a podre Para finalmente O irem a enterrar Mas espera aí Afinal quem é que morreu Se o futebol português Está de luto Não pode ter morrido Não é Ah já sei Quem morreu Foi a verdade desportiva Coitadinha Mas também Já morreu há muito tempo Há anos Que eu me lembro Da verdade desportiva Está toda azulinha Mas espera aí Se calhar Não faz mal Enterrar em a verdade desportiva Como diz o pimenta machado No futebol O que é verdade Hoje É mentira amanhã Ora Se amanhã descobrirem Que quem enterraram Foi a mentira desportiva Ainda vinha Ou não Oh velha Meu Deus Isto é muito intelectual Já me dói a cabeça Uma coisa é certa Faço aqui a minha homenagem Ao suporting Que é a única equipa Que respeita o luto Quer dizer O suporting E a minha gracieta Que tem usado Uma lingerie preta Que é uma maravilha Mas pronto O suporting agora Está a jogar de luto Espera aí Não percebo outra vez Mas se vão jogar de negro Por que é que deixaram Ir embora Marco Aurélio Ao menos Sempre tem uma razão Para manter o Birigal A titular Agora o que é interessante É que toda a gente concorda Com este luto Do suporting Alguns até dizem Que o Roquete Devia logo ter pintado A cara de preto Quando contratou o Comete Que não vai ter dificuldade Nenhuma de participar Neste luto São os sócios do suporting Que vontade de chorar Não lhes vai faltar Agora a minha pergunta é Quando é que o suporting Vai ter a luta Só quando ganhar um campeonato Ainda durante os próximos 10 anos Se de como for Eu quando ouvi falar em luta Assustei-me Porque pensei que tivesse sido O FICP a morrer Como andava sempre os braços dados Pensei que o suporting Fosse a biúva Quem parece que está muito mal É o Jorge Croaz Que anda cheio da zia Poder Quem é que o manda Com o lagarto Eu hoje estou imparável Em grande Continua o Vale Azevedo Que disse Que o suporting Queria arranjar um bode Expiatório na arbitragem Bode? Está mal Então não era boi Um boi preto na arbitragem Realmente o futebol português Está cada vez mais estranho Qualquer dia Ainda bem fica a ganhar o campeonato Olha Eu um dia a dia Deslargo o futebol Estive a pensar nisso Que raio de desporto é este? Tantos homens gostam Que passamos hora e meia Olhar para outros marcoões Com as pernas cheias de pelos A amostra Todos suados Agora que eu penso nisso O futebol é um nojo Aliás Se o suporting está Num período de nojo Estou completamente enojado E desde já anunciou Que vou abandonar o futebol Agora sim Aí tendo-se uma razão Para estar de estudos de luto É bom Vou no futebol Mas por razões De elevada grandeza moral Vou mudar-me Para um desporto Com umas bolas Mais pequenas Mas muito mais Saltituanas O Tantos É É verdade O Tantos E não pensem Que é por essa razão Que eu já estou a ver Formar-se na vossa mulher suja Que nem habitante de maceteira Não vou para o Tantos Só porque lá está A cornicovazinha Não é por isso Quer dizer É um bocadinho por isso É aí uns 15 a 20 centímetros Por causa disso Realmente aquela covazinha Consegue levar o Tantos De uma maneira Que Eu pelo menos Escudo Tantos de uma maneira Que Hã? Ah pois Já estou Pois claro Não fico É mentira Nesse caso Vamos acabar Que eu tenho ali A sacada da internet Umas imagens Da cornicova Ainda não tive o tempo Para ver aquilo bem Mas diz o Pavon Homem que só pensa Na cornicova Todas as semanas Precisa de uma mão nova Hã? Também não Pois Ah então nesse caso Vamos para a música Claro Rafa Tchutiu Tchutiu E lá estou Outra vez a pensar Na cornicovica Hermann Difusão Portuguesa Rafa Tchutiu 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 Legenda Adriana Zanotto